O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, de 79 anos, foi internado na última terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com problemas renais. O hospital ainda não divulgou o estado de saúde do ex-governador, mas a assessoria informou que ele passa bem. Amazonino tem diabetes e é hipertenso, vem enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Chegou, inclusive, a desistir da disputa da eleição para prefeito de Manaus em 2012 e perdeu a disputa ao governo do estado para Wilson Lima no pleito do ano passado. A CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa do Amazonas tem sido criticada pelo pouco avanço da comissão parlamentar. O repórter Juliano Couto conversou com a deputada Joana Dark, que preside a comissão. Juliano. É isso mesmo, a gente está aqui na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, onde nesse exato momento está acontecendo uma audiência pública, o plenário está lotado. A gente vai tentar falar com a equipe da deputada Joana Dark, onde ela está sendo criticada devido ao andamento da CPI dos combustíveis. A gente tem a possibilidade de um cartel acontecendo na cidade, esse é um levantamento que a deputada está fazendo, e a gente vai tentar saber dela em que pé está a CPI, se realmente pode acabar em pizza, se está em andamento, quais são os próximos passos. A gente vai tentar conversar com a deputada para saber como é que está aí a audiência, como é que está a CPI dos combustíveis. A CPI tem objetos, são três objetos, identificar como se compõe o valor do combustível, se identificar porque existe uma diferença muito grande entre a capital e o interior, e identificar a possível existência de cartel. A gente tem que dar respostas a isso, nós estamos dando todos os nossos esforços, atuando, não é porque não está sendo sempre divulgado, que a gente não está trabalhando, e a gente está se respaldando em questões técnicas. Está aí as informações da deputada Joana Dark, na próxima semana algumas pessoas serão ouvidas aqui mesmo no plenário, durante o andamento da CPI, para a gente tentar receber aí as informações de que existe ou não um cartel acontecendo nos postos de combustíveis da cidade de Manaus. Na semana que vem, a partir de segunda ou terça-feira, pelo menos oito pessoas devem ser ouvidas aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Volto ao estúdio. Órgãos de fiscalização fizeram uma operação na Feira da Manaus Moderna para verificar a qualidade dos produtos e a precisão das balanças. Algumas estavam irregulares e foram apreendidas. A operação foi conjunta entre o Instituto de Pesos e Medidas, Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor. O local escolhido para a fiscalização foi a Feira da Manaus Moderna, uma das maiores da capital. Por lá, os fiscais passavam em cada box para conversar e orientar os feirantes. O objetivo desta operação é verificar os alimentos que estão sendo vendidos para os clientes e, principalmente, inspecionar as balanças para que o consumidor não pague a mais por isso. Durante a ação, esta balança foi apreendida. Os fiscais constataram que ela estava pesando 40 gramas a mais, ou seja, o consumidor pagava um preço maior pelo produto. Ela era constante. De 1, ela derra 10, aí 2, 20, 3, 30, aí 4, 40, 5 deu 40 também, tá entendendo? Então foi por isso que a balança foi apreendida. Minutos depois, mais uma balança foi apreendida. Ela era utilizada de forma irregular e ainda possuía o selo do imetro falso. As fiscalizações em comércios e feiras estão sendo intensificadas em Manaus, com o objetivo de diminuir as irregularidades. A gente está vendo várias situações aqui. Até a parte estrutural mesmo, o Corpo de Bombeiros está verificando. Mas o ponto fulcral, o ponto principal, é exatamente a questão da aferição das balanças que são aqui utilizadas. Todo o material apreendido foi encaminhado à sede do IPEM. O feirante pego com alguma irregularidade deve pagar uma multa estipulada pelo órgão. No próximo bloco, moradores da Zona Oeste de Parintins constroem pontes improvisadas por causa das ruas alagadas pela enchente. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.